Eu costurei ele a mágico pra mim por causa dessa história, também a mágico que ele entra nas minhas missões. Não é necessariamente uma desilatos, de antelizante criança, de tipo de poesia, mas cada um tem uma futebolada de antelizante. Eu gostaria de mandar um chapéu só de dizer pra vocês que a coisa mais preciosa que eu posso escolher no meu avô é o sorriso de vocês. Então, muito obrigado desde já a todos vocês, tá bom? Obrigado, gente, para as entidades. Deus dá o dói pra gente levar a felicidade pro caminho, vamos ficar sem paz e descendo, hein?